O Banco Central e a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, lançam nesta quarta-feira, dia 3 de novembro, a plataforma de educação financeira Meu Bolso em Dia. A ferramenta inédita e gratuita permite ao usuário diagnosticar sua saúde financeira e oferece trilhas de aprendizagem personalizadas para que ele possa adotar estratégias para melhorar sua saúde financeira. Desenvolvida em cooperação técnica com o Banco Central e o apoio dos bancos, membros do Sistema Financeiro Nacional e acadêmicos, a nova plataforma utiliza inteligência artificial para levar conteúdo em linguagem simples e didática ao usuário. Todo o conteúdo e trilhas de aprendizagem foram criados por educadores financeiros e receberam contribuições de especialistas e membros da Comissão Setorial de Cidadania Financeira da FEBRABAN. A partir de março de 2022, os usuários poderão realizar a troca de suas conquistas educacionais obtidas na plataforma por incentivos ofertados por bancos parceiros. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.